A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Olá pessoal, começa agora mais um A PTV, que saudade que eu tava de vocês, viu? É uma honra estar de volta. E fique comigo que o programa hoje tá cheio de coisas boas. Conheça a maior feira do setor supermercadista da América Latina, a APA Show. Ela aconteceu na cidade de São Paulo e tem um monte de novidades que eu te conto ainda hoje. E olha só, tem ainda uma formatura das turmas de Bombeiro Mirim e Policial Militar Mirim do CEPI. Um evento belíssimo que a gente te mostra aqui no programa de hoje. No Receita de Família tem um lanche de pernil delicioso, o Pânio de Porque. Fique comigo, está no ar o APTV, o programa da família. O APTV foi até o CEPI conferir a formatura das turmas dos projetos Bombeiro Mirim e Policial Militar Mirim. O evento foi belíssimo e você confere agora. Formar cidadãos responsáveis e capazes de contribuir para o bem da sociedade. Essa é uma das bases do CEPI. Os projetos Bombeiro Mirim e Policial Militar Mirim contribuem para a formação de muitas crianças. Ana Beira, presidente do CEPI, conta um pouco sobre a importância desses dois projetos grandiosos. Esses dois projetos são de uma importância muito grande para nós, porque é na formação das próprias crianças e adolescentes, para que quando eles sejam inseridos na sociedade, eles saibam como enfrentar as diversidades e ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Esse ano foi ainda mais especial no CEPI. A primeira turma de policial militar mirim se formou. E esses meninos e meninas aprenderam valores que vão levar para a vida toda. Os policiais mirim aprenderam várias coisas, mas o principal é a disciplina. Os regulamentos militares, que os policiais militares trabalham no dia a dia na rua, para garantir a segurança da população. A gente está trabalhando numa idade de 10 a 12 anos, onde está formando o caráter, a opinião das crianças. E como já é tradição, a turma do projeto Bombeiro Mirim encerrou com chave de ouro o trabalho de um ano inteiro. O cabo Leonardo Carlos Merino traz detalhes de tudo o que as crianças aprenderam ao longo do curso. Não só matérias relativas a bombeiro, como também noções de civismo, patriotismo, meio ambiente, para que elas se tornem adultos mais conscientes, numa consciência preventiva, e também cidadãos mais conscientes não só dos seus direitos, como também das suas responsabilidades diante da sociedade. E as mães ficam orgulhosas com os resultados dessa iniciativa. É um projeto que ensina muito, tem muita disciplina, muitas regrinhas, que eles aproveitam isso demais. É um orgulho muito grande. Eu me sinto privilegiada pelo CEPI proporcionar tantos projetos que vão de encontro aos nossos valores. Então, aqui para mim, é um reforço do que vem de casa. E os ensinamentos vão além dos muros da escola. É viver em sociedade, é ajudar sempre ao próximo, naqueles que necessitam. Jorge Beira, conta um pouco do que este projeto representa para a IP. Olha, para a gente é de extrema importância, porque dentro da nossa crença, dos nossos valores, ele é calcado na gente ser uma empresa responsável e atuante para a construção do mundo melhor. Então, esse projeto, com certeza, é uma semente, é um braço que vai ajudar a gente a executar esse valor. Hoje, especial APAS 2017, a maior feira supermercadista da América Latina. E olha só, vão passar por esses corredores 12 mil pessoas por dia. São 170 expositores internacionais e, ao todo, quase 700 expositores, mostrando aí o que tem de lançamento, os seus produtos e recebendo um público gigante para todas essas novidades. A gente vai mostrar aqui, em primeira mão, tudo o que aconteceu nessa feira. Quais são as novidades, os lançamentos. Fique ligadinho, não sai daí, porque a gente volta com tudo isso para você. Combinado? Na sala Semi Joias, você encontra lindas peças inspiradas em grandes joalherias, como Vivara, H. Ster, Tiffany e Monte Carlo. Tudo com fabricação própria e garantia de dois anos, além de lindos relógios das marcas Euro, Allora, Tecnos e, ainda, bolsas e sapatilhas maravilhosas. Presentei sua mãe com Sara Semi Joias e concorra a 30 vales compras de R$ 100. Venha para Sara Semi Joias, nas cidades de Amparo, Pedreira e Águas de Lindóia. Ou ligue 19 38 17 22 33 e garanta o presente da sua mãe. Vem pra Sara! Venha para Pedreira, o paraíso das compras. Lojas de utilidades, decoração e artesanato a 30 minutos de Campinas. Aqui você encontra produtos de shopping a preço de fábrica. Acesse cdlp.com.br Está procurando um presente com qualidade, bom gosto, aliado ao melhor preço? Aqui na Montini, sua mãe vai ficar na moda com as novidades dessa estação. Oi, Bia! Me conta quais as novidades deste inverno. Oi, Gêne! Temos muitas novidades para este inverno. Temos bota para todos os gostos. Cano longo, cano curta. E esta aqui, ó, super quentinha. E os metalizados continuam? Os metalizados continuam em alta nessa estação. Um mais bonito que o outro. Lindos! E tem também presente para a mamãe esportiva? Sim, temos os skaters. Um calçado que traz muito conforto, tanto para a academia como para o dia a dia. Uma exclusividade aqui das lojas Montini. Além de uma grande variedade de bolsas. Uma mais linda que a outra. Isso mesmo. Aqui na Montini tem condições especiais de pagamento. Toda a loja com 10% de desconto em até 3 vezes no cartão de crédito. Telefone e endereço? Rua 13 de Maio 352 aqui no Centro de Amparo. Telefone é 3807 3544. Tudo isso aqui na Montini. Vem pra cá! A APAS é considerada uma vitrine internacional para produtos e serviços. E o evento gerou esse ano cerca de 6 bilhões em negócios para o setor. Durante 4 dias, os visitantes puderam conhecer as novidades do setor supermercadista. Um dos setores mais importantes da economia brasileira. É neste cenário que a IP lança todos os anos algumas novidades na sua linha de produtos. A marca, que é líder nacional em detergentes, há décadas está presente nos lares de milhões de brasileiros. A APAS é o evento de maior importância para o segmento varejo. Então a IP realmente concentra seus esforços de lançamento, de comunicação, para contar as novidades para seus clientes, para aproveitar, para interagir com clientes do Brasil inteiro, nesse evento que é o maior evento do nosso segmento. A gente traz esse ano a linha Perfex totalmente renovada. Então o tradicional pano Perfex que todo mundo conhece. Agora embalagens mais modernas, mais atraentes, com a marca muito mais destacada, assim como os benefícios. Nós temos esponjas a Solan, saponácio, sabão em pasta e palha de aço. Todos com uma nova cara, muito mais alinhado ao posicionamento da marca e conversando diretamente com a consumidora. Outra novidade que a gente também está trazendo para a feira é a linha de desinfetante espinho. Ela foi completamente renovada desde a fórmula até a embalagem. Ele elimina 99,9% dos germes e bactérias, o que é fundamental na limpeza do dia a dia. Por fim, nós temos também o clorogel, que também foi renovado com uma nova arte, muito mais bonita, muito mais atraente, chamando a atenção para os benefícios do produto, principalmente o fato dele ser gel. O fato dele ser gel torna a limpeza muito mais prática no dia a dia. Outra novidade apresentada pela IP é a linha de amaciantes Alquimia. Em 2017, reforçamos a nossa liderança nos amaciantes tradicionais, que estão presentes em muitos lares. Então, eles já estão no dia a dia das consumidoras. E nós trouxemos uma grande novidade em 2017, que é a linha Alquimia. Então, os nossos amaciantes concentrados foram revitalizados, nós estamos com um novo portfólio completo, e agora com duas versões sensoriais, que trazem uma inovação que nós ainda não tínhamos no mercado brasileiro. Então, são duas versões, liberdade e inspiração. Só que a diferença é que você agora pode fazer uso deles separadamente, ou se você quiser, criar o seu próprio perfume, você tem essa liberdade. Você mistura um pouco de liberdade, um pouco de inspiração, e você tem as suas roupas com um perfume único, exclusivo, só seu. Então, é um jeito que a IP criou, de permitir que a consumidora coloque a sua identidade nas suas próprias roupas. Além de apresentar os lançamentos, a IP preparou atividades para os visitantes. Temos duas atividades, uma de sustentabilidade e uma de técnica de exposição para o varejista. Nós temos uma área importante na IP, que é de gerenciamento de categoria. Essa área, ela auxilia o varejista em como expor os produtos, e a gente está utilizando aqui a realidade virtual para apresentar. Então, você coloca um óculos e é como se você estivesse entrando numa loja, e aí você aprende as melhores técnicas de exposição. A outra atividade é uma atividade de sustentabilidade. Nós vamos neutralizar todo o gás carbônico das pessoas que estão nos visitando. Então, você responde quatro perguntas, como é que você veio, se você veio de carro, se você veio de ônibus, com quem você veio, qual é a distância. E aí, nós vamos neutralizar através de plantio de árvores. Sandra também falou da nova assinatura da IP. Estamos vindo agora com uma nova assinatura. A IP agora assina, é bom, é do bem, é IP. É uma assinatura que transmite, fala bastante do que é a IP. Uma assinatura importante. Então, na APAS, a gente está fazendo esse marco de lançamento. E o nosso stand também apresenta os produtos de formas bem diferenciadas. A gente tem os ambientes da dona de casa aqui no stand, para apresentá-los. E olha só, tem muito mais novidade, tem lançamentos super legais que a gente te mostra daqui a pouquinho aqui na APTV. Até já! A APTV já está de volta e a gente continua aqui na APAS, essa feira onde tem todo tipo de lançamento e novidade para o setor supermercadista. Está bem bacana e a gente te mostra mais a partir de agora. E as inovações não ficaram só nos produtos. O atendimento também fez toda a diferença. E a criatividade teve destaque de peso nessa edição do evento. Muitos standes chamam a atenção dos visitantes com personagens, né? E eu estou vendo um personagem medieval aqui. Olha só, o que é isso? Um viking. Você está bem caracterizado. Olha, gente, dá um close aqui nele, olha. Posso pegar o peso da sua espada aqui? É de verdade. Uh, é pesadinha ela, viu? A Líder Alimentos também o veio para a APAS Show e aproveitou o evento para consolidar a marca que está há anos no mercado. E a gente fala com o Denzil, ele que é diretor comercial aqui da Líder Alimentos. O stand está super movimentado, visitado, porque, afinal de contas, Líder Alimentos, quantos anos, Denzil? 34 anos no mercado. É muito tempo, né? É muito tempo. Hoje a Líder tem uma fábrica em São Paulo, em Presidente Prudente, e atua em todo o segmento de supermercados do estado de São Paulo. Tem uma fábrica no Paraná que atende todo o Paraná. Estamos hoje em mais de 3 mil estabelecimentos em São Paulo e uns 2 mil no Paraná. Além do leite tradicional, o integral tem o semidesnatado, desnatado. O achocolatado também caiu no gosto das crianças, dos adultos. É muito bom esse produto. Este é um lançamento da Líder para a APAS 2017. É um produto de extrema qualidade, muito bom. O creme de leite também é um campeão de audiência, né? Já que esse produto veio para ficar saboroso, consistente, né? Consistente e campeão de venda. Tem menos gordura, Denzil, do que o tradicional? 100%. Ah, que bacana. Ele é um creme de leite leve. Uma outra tendência, né, que está aí no mercado de leites, é o leite zero lactose. Temos hoje o leite zero lactose e vem com os lançamentos aí futuros para completar essa linha do zero lactose. Também tem a vitamina, pronta para a criançada. Para a criançada tomar, muito bom. E bem saudável também nós temos a aveia. Ela tem embalagem de 1 litro e de 200 ml, facilitando hoje o lanchinho da criança. Aqui no estande da Líder Alimentos, a gente também pode experimentar os famosos queijos Tânia. O laticínio Tânia fornece hoje queijo provolone de 500 gramas a 150 quilos. Onde usam queijo desse? Em restaurantes tradicionais de São Paulo, depois temos próvola, que é a massa do provolone sem estar defumada, parmesão de 3 meses, de 6 meses de cura, ricota defumada, ricota defumada, apimentada, mussarela, queijo meia cura. E olha o que é bacana. Os queijos Tânia, eles têm sabe quantos anos de tradição? 67? 67 anos de tradição. E um queijo artesanal. Diversas personalidades marcaram presença no evento. Espia só quem nós encontramos no estande da Aurora. Quero saber como é que está recebendo esse carinho todo aqui do pessoal. A maior recompensa da minha carreira é poder cada vez surpreender mais as pessoas me receberem também, né? Eles que abrem o coração e os ouvidos, os olhos para eu poder me manifestar, sorrir, brincar um pouquinho e trazer esperança, acho que retribuir com empenho, com uma dedicação. Acho que é uma troca muito genuína, bacana e também surpreendente porque há tanto tempo já dos acontecimentos dentro da quadra, é algo que eu não esperava encontrar no tênis quando criança. Teve gente que veio de longe só para conferir as novidades. Sou do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Veio só para conferir os lançamentos da APA? Isso, isso. Nós tínhamos uma rede de lojas lá e a gente veio para conferir o que tem de inovação, de novidades, tem que estar se atualizando sempre, né? Alguns trouxeram até a família para fechar bons negócios. Como é que está a APA esse ano? O que o senhor está achando? Está ótimo, sempre com novidades, né? E cada ano surpreende. O senhor é de onde? Macapá. Macapá. Veio só para conferir a APA aqui em São Paulo? Só para a feira. E a filha veio junto, pelo jeito, né? Sim, tem que acompanhar, né? A gente está junto na empresa e tem que trabalhar junto para ter sucesso. Fábio, aqui no estande da Aurora, além de ter um artista, né? Que é o Guga, super querido. Vocês estão com lançamentos, com produtos novos? Conta tudo para a gente aí, para a APA TV. É, a APA é o grande momento, né, do canal supermercadista e também das indústrias. Aqui hoje, vocês estão com que novidades no estande? Nós temos o nosso cheddar, né? O queijo processado é tipo cheddar, que é o nosso grande lançamento aqui. O nosso requeijão já tem sucesso já no mercado. E a lasanha, que eu amo tanto. Eu falo que é a lasanha com o sabor mais próximo do que a gente faz em casa. Muito bacana. E agora a gente está com uma embalagem nova, que é uma embalagem de tamanho individual, que é a tendência do mercado hoje, né? E aquele frango que a gente pode abrir a embalagem e pegar por unidades, que também isso evita desperdício na sua casa. Sem contar que o sabor a Aurora é maravilhoso. Pode comprar. Eu sou fã, gente. Pode comprar. Realmente, é uma embalagem muito inteligente, né? Exatamente. E a tendência também de mercado, tá? A APAS Show terminou no dia 5 de maio e foi um grande sucesso. O evento trouxe para o público a oportunidade de conhecer um pouco das novidades e inovações que estarão em breve nas gôndolas dos supermercados. Fique comigo. Depois do intervalo tem receita de família. Um lanche de pernil, ó. Show de bola. Delícia. Assista agora no APTV. Receita de família. Olá, eu sou a Vivi Góes. E hoje nós estamos aqui no APTV. E nós vamos ensinar a vocês a fazer o sanduíche pule de porco. Que é um lanche americano. Então, anotem a receita. Sanduíche de pule de porco com salada colesal. Os ingredientes são para a carne de porco, um quilo de cubos de pernil sem gordura, 330 gramas de molho barbecue, 200 gramas de mostarda amarela e suco de 4 limões. Para a salada, meia xícara de chá de maionese, duas xícaras de chá de repolho picado, uma xícara de chá de cenoura ralada, duas colheres de sopa de cebola bem picadas, duas colheres e meia de sopa de suco de limão, uma colher e meia de sopa de vinagre branco, meia colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sopa de uva passa branca, uma colher de sopa de uva passa preta. E para a montagem do lanche, um pão de hambúrguer e aqui hoje é o Sweet Honey, que é um pão mais adocicado. Para a nossa receita, eu vou aquecer o nosso pernil, que eu vou ensinar para vocês o método que ele foi feito. Então aqui eu estou colocando um pouquinho de azeite, um fiozinho. Para fazermos o nosso pernil, eu vou pegar os cubos, eu vou colocar os ingredientes para a marinada, que é o molho barbecue, a mostarda e o suco dos limões. Vou mexer bem, vou deixar descansando por 12 a 24 horas e vou levá-lo na panela de pressão e vou deixá-lo por mais ou menos em cozimento por duas horas. E aí nós teremos o nosso pernil desfiado, que está aqui na nossa panela. Então aqui, enquanto ele está sendo aquecido, eu tenho repolho. Você pode usar só um tipo de repolho. Eu estou usando os dois tipos, o roxo e o branco, porque eu gosto de um colorido. Aí eu vou vir com o suco de um limão e um pouquinho de vinagre, para dar aquele azedinho. Aí eu vou entrar com a nossa maionese, a nossa cebola picadinha. E para ele ficar um agridoce, eu vou acrescentar uva passa sem semente branca e a uva passa sem semente preta. E nós vamos mexer isso aqui. Quer deixar essa salada pegar um pouquinho mais de tempero, um pouquinho mais de gosto, deixar na geladeira? Também podemos deixar. E aqui, o nosso pernil totalmente desfiado já está aquecido. Então eu vou desligar o fogo dele. Vou acrescentar um pouquinho de sal. E pimenta do reino. É um lanche gostoso que vocês podem fazer no final de semana ou até mesmo à noite. Bom, nosso porquinho desfiado já está pronto, nossa salada também. E agora nós vamos para a montagem do nosso lanche. Aí nós pegamos o nosso pão, cortamos ao meio. Assim, nós vamos colocar aqui o nosso porquinho desfiado. Lembrando que você pode também utilizar qualquer outro tipo de carne desfiada, tá? E daí nós entramos com a nossa salada. Se quiser colocar algum acompanhamento, um molhinho de pimenta, pode colocar também. Deixo a parte e a pessoa vai se servir. E aí, como vocês podem ver, é só provar. E aqui eu me despeço de todos vocês e do APTV. Obrigada para todos. Vamos lá? O APTV fica por aqui, mas a gente continua lá nas redes sociais. Está tudo no site aptv.com.br, tá certo? Um beijo no seu coração. Um beijo mais especial ainda para você que é mãe. Que você tenha um domingo abençoado aí com seus familiares, com seus filhos à sua volta. Saúde para você que é mãe. Eu sei o quanto que você se esforça para ser uma mãe de qualidade nos dias de hoje, né? Então receba aí um carinho muito gostoso, um abraço delicioso aí no seu coraçãozinho. Dessa apresentadora que está há 12 anos aí agora em agosto. Faz 12 anos que eu estou entrando na sua casa. Eu já me sinto parte da sua família, viu? Um beijo para você que é mamãe, tá? Fique com Deus. Semana que vem a gente volta e eu quero você aqui comigo, está bem? Um beijão, gente. Tchau. 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 Tchau.